A minha frente, que aí eu consigo pegar ele. Ó, tão vindo aqui, ó. Deixa ele vir, deixa ele vir. Derrubado, derrubado. Derrubado dois. Ó, rapaziada, é isso aí, velho. Não, aqui não, mano. Ah, tem mais. Boa, equipe eliminada, boa, boa, boa. Puta, me pegaram, me pegaram. Tudo bem, relaxa, calma, calma. Vem pra trás, Rafa. Vem pra cá, Rafa. Ai, meu Deus, Rafa. Ai, mas, vem, 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 vem. Safado. Gente do céu. Isso aí, tamo organizado. Ó, tem cara revivendo aqui embaixo, não tem não? Não, foi eu, foi eu que revivo o raço. Não, boa, 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 boa. Tá vendo, boa, isso aí, organizado. Boa, boa, vamos continuar. Tá legal. Obrigado. Ó, gente, aqui, ó. Esse é o, olha essa vibe, ó. Acharam o Trump? Boa, mozório, show. Show de bola. Tem outro aqui, ó. Não, não adianta. Não, 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 não vamos mudar, não. O foco é esse mesmo, cara. Volta, volta de novo aqui em cima. Tá bom aqui, ó. Não, só tô pondo mina. Lembra que os caras, os caras não conseguem stunar todo mundo, entendeu? Não conseguem stunar todo mundo. Boa, boa, calma. Ai, cadê? Tá fechando. Não, ainda aí, será? Não. Não vou botar, né? Se a gente ficar os quatro aqui em cima vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Eu tirei o sensor e eu peguei uma pra stunar, tá? Peguei uma granada de stunar. Isso, Ra, deu zebra, joga lá embaixo. Boa, eu também, se tiver, eu também vou até fazer isso também, cara. Porque esse trovo vai servir pra quê? Na hora que vocês verem que estourou, eu soco o outro. Tem cara aqui embaixo, Osório. Boa, boa, Osório, boa. Isso aí, Osório. Eu pego o forçado. Peraí, peraí, Osório. Não, não. Ah, desculpa. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Embaixo, ó. Isso, Ra, marca aí, Ra. Boa, boa. Deixa os caras atirem lá. Vamos se preocupar ao contrário aqui. Se cada um olhar pra todo mundo... Boa, boa, Heitor. Vai matando, ainda estamos... Nós estamos marcando as costas. Os tio na área. Cadê o outro? Os tio na área. Eu estou atrás da pedra, mano. Ah, show, Ra. Não tira os olhos da escada, Ra. Ali já morreu. Ele deve ter descido agora. Ó, tem cara aqui comigo. Peraí que eu vou tentar matar esse cara aqui, vamos ver. Achei, ó. 50 metros. Tem um sniper nas costas de vocês. Cuidado, o sniper nas costas de vocês. Derrubei ele ali na pedra, Osório. Mano. Tá bom, mano. 23 metros. Tem um à direita aqui, ó. Ó, um sniper nas costas de vocês. É isso. Sai da beira da porta. Alguém? Ó, tem um tiro. Tem um cara aqui, ó. Estão jogando bomba aqui, ó. Gente, vocês estão sem placa? Aqui, ó. Vou soltar um ataque aéreo. Eu usei a minha última. Eu tenho um ataque aéreo. Deita, 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 deita. Vitor. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ô, tem... Puta, eu vejo sniper nas costas. Aqui, tem placa aqui. Embaixo do morro aqui. Boa, 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 boa. Embaixo do morro, o cara falou. Ele tá errado, esse cara. Deixa os caras se matar, pô. Boa, eles vão entrar aqui, velho. Eles vão entrar, ó. Bate o sensor que tá todo mundo esportado. A T3 tá todo mundo esportado, pá. Heitor, tem uma placa aqui, duas placas aqui depois. Deu barra aqui, né? Ele tem 10. Falta 10, falta 10. Ele tá ali atrás. Ele vai ter que andar. Tem uma que marca, ó. Ainda não, ainda não. Pera aí. Ó, ele se tornaram. Tô sem visão dele, de marco. Tamo de marco, gente. Tamo de marco. Ó, vai entrar aqui. Derrubei um. Boa, Rafa. Derrubei outro. Ah, eu morri. Tá bom, munição. Boa, ganhamos. Jogamos muito. Jogamos muito, velho. Show, velho. Jogamos muito, velho. É isso aí, rapaziada. Puta que jogaço. Show, gente. Show, velho. Caraca, velho. É isso aí, mano. É tudo isso, velho. É tudo isso. Topzera, velho. Topzera mesmo, cara. Caraca, legal. Legal. Você é louco. Como é bom estar de máscara, cara. O gás ir lá e ir tomando o gás. É, pô. Tamo os caras tudo nas costas, né, velho? Tudo nas costas, né? Foi bem, rapaziada. Foi bem. Organizado, hein, cara. Foi organizado pra caramba, hein, meu. Show de bola mesmo, cara. Vamos ver como é que foi aí o dano. É. Você é doido, mano. Showzinho, cada um. 11 caras aí, velho. 11 caras. Show de bola, velho. Maravilha. Show, velho. Show de bola, cara. É isso aí, gente. Essa foi boa.